Hey there, what up? Aqui é a Ronera, uma cena da English Experience. Imagina que você estava conversando com alguém em inglês e aí a pessoa vira e fala que alguma coisa é mind-blowing. E aí você fica, que p*** é essa? Então se você quer descobrir o que significa mind-blowing, acompanha esse vídeo até o final. Mas antes, lembre-se de deixar o seu joinha aqui e já aproveita para se inscrever no meu canal no YouTube também, alright? So, check it out. A tradução literal para mind-blowing é como se alguma coisa explodisse a cabeça, explodisse a mente. Mas como é uma slang, ele tem uma ideia de que alguma coisa é surpreendente, é incrível, é maravilhoso. Enfim, mais ou menos com essa ideia. Então, exemplo, a aplicação de uma frase. Oh my God, that movie is so mind-blowing. That's it guys, e se você gostou, curte, comenta, compartilha e lembre-se de se inscrever no meu canal no YouTube também, alright? See you!